Vladimir José Ferreira é engenheiro civil com especialização em segurança no trabalho. Tem como desafio na sua carreira, a partir de agora, a Secretaria de Engenharia e Obras de Pato Branco. Ele foi apresentado oficialmente à comunidade na manhã desta segunda-feira na Câmara de Vereadores. Muito trabalho vem pela frente, várias obras na cidade. No primeiro momento eu estou me inteirando de todas as obras que a Secretaria tem, todas as obras em andamento, como por exemplo o teatro municipal, centro de eventos, várias praças e algumas escolas aí, todas as demandas na verdade que todos os departamentos e todas as secretarias têm. Uma grande parte é para já, já está em andamento, a gente pretende dar continuidade, concluir o mais rápido possível e o que for para começar aí, pretendemos começar esse ano ainda mesmo. Outra obra importante se trata da bacia de contenção no bairro Bonato. O secretário sabe da importância de resolver os problemas, como alagamento. Pelo menos acabar com todos os problemas que tem ali na região da Chevrolet, da Baixada ali e também aquela região do antigo shopping aqui de Pato Branco, né? Que é ali na Tapajós, né? Sobre asfalto, o programa de melhorias na pavimentação das vias deve continuar. O prefeito Robson, ele está com um plano de trazer uma, montar uma usina de asfalto em Pato Branco, né? E isso será muito importante para que todas as ruas de Pato Branco recebam o devido tratamento, a devida importância, né?